Eu sou o Bruno Santos, tenho 20 anos, e estou estudando canto barroco pelo projeto de bolsas do Projeto Brilho. Durante esse primeiro ano de estudos com o programa de bolsas, eu divido em duas partes. A primeira parte foi quando eu viajei para Juiz de Fora e fiquei em Juiz de Fora quase um semestre, estudando com o Pedro Cury, interpretação de canto barroco. E que para mim foi muito bacana, foi muito bacana no sentido de ver a visão que ele tem. É uma pessoa que estudou 12, 13 anos na Holanda, no maior conservatório de música antiga, a nível mundo, conservatório de raia. E ele é instrumentista, então ele tem uma visão da música por um todo, da música barroca por um todo. E aí depois, nos últimos meses, eu estou aqui em São Paulo estudando com a Marília Vargas, que também é uma referência em canto barroco a nível Brasil, que estudou na Suíça por muito tempo. E que eu acho que a grande vantagem da Marília é que ela não trabalha só em interpretação, mas ela tem um lado técnico muito forte, né? Que eu ainda preciso. Estudar com os profissionais nesse nível me ajudou muito em termos de técnica. Eu faço coisas hoje que eu não faria, né? Isso em termos de extensão vocal, isso em termos de colocação, principalmente de colocação vocal, né? De articulação de texto e de estudo de repertório. Coisas que eu achei que, nossa, valeu muito tempo para fazer. Estudando com profissionais nesse nível, hoje eu faço, né? Mais facilmente. Em termos de apresentação, eu apresentei em grandes espaços, né? Com o coro da doutora inglesa, que eu acho que foram muito bacanas para mim. Mastro, Sala São Paulo, Virada Cultural, por aí vai. Fazemos muitas apresentações em lugares muito importantes lá na capital de São Paulo, viajando para São José, viajando para Santos. Então, isso foi muito bacana. Obrigado. Obrigado. Obrigado.